Bom dia! Bom dia! Hum, bem saudável! Bom dia que minha sogra fez! Hoje nós vamos de abacate! Bom dia! 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 Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 É toro. E a girada. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Finalmente tô aqui falando com vocês, né? Tô falando um pouco baixo, porque meus dois Gabriels estão dormindo. Eu não gosto muito de tirar soneca, né? De tirar cochilo durante o dia. Agora, depois do almoço, coloquei o Bielzinho pra dormir. O Gabriel deitou ali também, aí por isso eu não vou ficar falando muito alto. E aí eu tô aqui fazendo outras coisas, porque eu não sou muito fã, assim, de dormir à tarde. Inclusive, eu sei que tem lugares que é super comum, né? Uma vez uma seguidora até comentou, Flossiana, aqui onde eu moro, é assim. Um costume, todo mundo tira um cochilo de pelo menos 10 minutos depois do almoço. Então me contem aqui se vocês têm esse costume ou não. Enfim, bora lá. O que eu ia dizer é que hoje eu decidi começar esse vlog, né? Compartilhar um pouco aqui do nosso dia com vocês. Hoje é sábado. Eu não falei muito, né? Só agora que eu tô falando aqui. Mas coloquei umas cenas aí pra vocês. Mostrei eu me arrumando junto com vocês. Fiz uma maquiagem bem básica, muito básica mesmo. Inclusive, a pele tá, assim, muito leve. Ó, dá pra ver manchas, algumas espinhas. Fiz, assim, a pele mais leve mesmo. E eu gosto, sabe? Pra durante o dia eu gosto dessa pele mais leve. Aí eu capricho no blush e no iluminador. Apesar de que já saiu um pouco. Mas enfim. E aí, eu só ia fazer o coque e colocar um brinco grande. Só que como essa roupa, ela já é um beige, assim, um tom que... Não é um tom que me valoriza tanto. Não está na minha cartela essa cor. Apesar de eu amar ela, né? Eu amo essa cor. Mas acaba me deixando um pouco apagada. Eu falei, vou colocar um acessório mais colorido, alguma coisa pra dar um... Pra dar uma vida, assim, sabe? No rosto. Então fica aí essa dica pra vocês. Se de repente você já sabe sua cartela. E aí você coloca uma roupa que não te valoriza tanto. Ou você não sabe, mas você colocou uma roupa, assim, de uma cor que você viu que não... Não tá legal. Você não gostou. Acho que tá meio assim. Você bota um acessório colorido, sabe? Na verdade, tem que ser uma cor que combine com você. E aí você vai ver que dá uma... Uma vida a mais, sabe? E aí eu mostrei aí eu me arrumando com vocês. Fiz o coque de sempre. Coloquei esse acessório. Coloquei esse look. Aí eu coloquei um sapato de oncinha pra trazer uma cor a mais também, né? Uma estampa ali. Algo mais pra dar uma vida. E eu achei esse vestido belíssimo, gente. Amei demais. E aí, no começo do vídeo, eu mostrei pra vocês a gente tomando café. E foi a primeira vez, eu acho, que eu mostrei em vlog o Bielzinho tomando café com a gente. Porque até então ele ainda não comia, né? Então acho que eu nunca tinha mostrado ele fazendo alguma refeição, assim, com a gente. Em algum vlog. E mostrei também ele almoçando com a gente lá na casa da minha mãe. Foi a primeira vez que ele almoçou, assim, fora de casa, né? A gente começou a dar almoço essa semana. E até então ele só tinha feito essa refeição aqui em casa. Enfim. E aí eu quero aproveitar esse vlog pra compartilhar com vocês um pouco mais de como tem sido a introdução alimentar por aqui. Dar algumas dicas. Porque eu sei que algumas de vocês estão tendo curiosidades, estão pedindo dicas. Então eu queria falar aqui mais um pouquinho como tem sido, né? Num vídeo respondendo perguntas que eu postei aqui recentemente, eu falei um pouco mais. E naquele vídeo eu tinha falado que o Biel tinha amado todas as frutas. Ele comeu pera, mamão, maçã, banana e abacate até então. E ele amou todas, comeu todas, comeu super bem. A primeira fruta foi banana e a aceitação dele foi ótima. Eu não tava com expectativa. Eu tava pensando assim, pode ser que ele não coma nada. E beleza, né? Porque ele ainda tá conhecendo, ainda tá aprendendo. Mas assim, ele adorou, gente. Foi que foi, entendeu? Comeu super bem. E aí no primeiro dia que eu fui dar o almoço, que foi nessa terça, ele não comeu, não quis. Chorou bastante. Ele tava com sono, tava com fome também, né? E eu até falei isso no vídeo, que o bebê ele ainda não entende muito bem que aquela comida vai encher a barriguinha dele igual leite. Então ele queria mamar, enfim. E aí o primeiro dia foi desastre. Não deu certo. Desastre sim, né? Ele não comeu. Mas faz parte. E aí no segundo dia, eu fiz a mesma refeição. Preparei a mesma comida. E ele também não quis, né? Porque eu pensei, ah, acho que o problema... Porque ele tava com sono, ele tava assim, mais irritadinho. Então amanhã eu tento de novo. E aí eu apresentei, né? Eu ofereci a comida do mesmo jeito. Ele também não quis. Ele comeu muito, muito pouco. Deu umas colheradas assim, mas logo começou a chorar, ficou irritado e tal. E aí eu não insisti, porque senão poderia ficar pior. E aí, beleza. Eu dei mamar pra ele, coloquei ele pra dormir. E eu acho interessante compartilhar isso daqui com vocês. Pra gente ver como... Oh, ele acabou de acordar. Pra gente ver como um dia é diferente do outro, né? Não viu vocês ainda. Ele não viu vocês ainda. Olha quem tá ali. Onde eu tô com sono, eu fico olhando pra baixo. A bochecha dele fica rosada. De dormir assim, né? Encostado. Tipo de bruxo. Deixar ele aqui sentado. E vou continuando conversando com vocês. Né? Vai ficar aqui sentado com a mãe. Tá com a carinha tão boa. Que garçinha. E aí, como as coisas mudam, né? De um dia pro outro. E aí, nesse mesmo dia. Nessa segunda tentativa. Nesse segundo dia que ele não quis comer o almoço. Aí eu falei, não. Beleza. Amanhã eu tento de novo. Dei mamar pra ele. Ele dormiu. E aí, ele fez uma boa soneca, sabe? Descansou bem. E na hora que ele acordou. Eu e o Gabriel estávamos almoçando. Comendo ali a nossa comida. E foi muito engraçado. Porque... A gente colocou ele sentado com a gente. Na mesa. Tipo, na cadeirinha dele. E deixou ele lá, brincando. E ele ficava, tipo, olhando assim pra nossa comida. Com muito interesse, né? O que é comum. Eles aprendem com exemplos. Se eles veem a gente comendo. Eles ficam com mais vontade de comer, né? Então, ele viu a gente comendo. E quis comer também. E aí, eu aproveitei. Que a nossa comida estava super sem sal. A gente... Eu até estava comendo e pensando. Nossa, a comida está muito sem sal. Era um frango, né? Tipo, frango assado. E sabe assim por dentro? Quando o frango fica, tipo, praticamente sem sal. Na parte de dentro, né? Aí eu fui pegando. Fui desfiando, assim. E tinha uma batata, assim, também cozida. Gumes cozidas, assim, né? E aí estava também super sem tempero. Aí, eu dei uma amassada na batata. Peguei o frango. Fui desfiando, assim. E fui colocando, né? Ali na boquinha dele. E a gente comendo também. Brincando com ele. E aí, ele gostou, gente. Ele gostou dessa comida. E foi comendo. E foi comendo. E foi comendo de pouquinho em pouquinho. Ele comeu muito desse franguinho. E dessa batata. E eu falei, uhum. Amanhã, vamos sentar de novo. Aí amanhã, eu fiz batata de novo pra ele. Peguei a mesma carne moída que eu tinha feito nos outros dois dias. Que ele não tinha gostado, né? Que ele não tinha conseguido comer. E eu fiz um molhinho de tomate natural. Peguei o tomate mesmo. E fiz tipo um molhinho. Pra deixar a carne mais... Mais úmida mesmo, sabe? Porque eu sinto que fica mais fácil ele comer. Acho que por isso que ele gostou do frango. Porque é aquela carne assim do... Que fica assim por dentro do frango assado, né? Da coxa. Ela é mais molinha. Mais macia. Mais suculenta. Então, acho que ele gostou. Tô compartilhando isso daqui tipo... Como experiência de mãe, né gente? Foi o que eu fui percebendo assim. E quem sabe possa ajudar algumas de vocês aí também. E aí, no outro dia eu fiz isso, né? A batatinha de novo. Aí eu adaptei, né? Mudei um pouco essa carne. Deixei ela mais cremosa, né? Não foi. Com esse molho de tomate aí natural. E ele comeu, gente. E tem comido até então. E aí, é isso. Ele conseguiu aceitar a comida de sal. Que no caso não tem sal, né? Pra quem também tem perguntado. Eu não tô colocando sal na comida. Pra temperar, sim, né? Eu coloco um pouco de cebola. Coloco o tomate. Pra deixar um pouco mais suculento. Por exemplo, lá na minha mãe hoje. Ele comeu um frango também, né? Franguinho assim, desfiado. Aí eu coloquei o tomate. Pra deixar ele mais suculento. Batata, por exemplo. Eu não coloquei nada. Só cozinhei a batata. Amassei ela. E ele ama, gente. Ele tem gostado muito da batatinha desse jeito. Então, é isso. Eu confesso pra vocês. Que é mais simples do que eu imaginava. Não no sentido da aceitação do bebê. Porque eu sei que muitas vezes vai ser difícil, né? Tem bebês que conseguem comer bem depois de muitos meses. Depois de muita insistência mesmo, né? De você perseverar ali naquilo. Mas eu falo assim. Porque eu tava muito preocupada com a questão assim. Nossa, de preparar a comida. De fazer a comida, não sei o que. Mas a verdade é que é muito simples. Porque é pouca comida. Todo tanto que você faz, sobra. Porque ele ainda come muito pouco. E como não tem essa coisa de temperar. De acertar no sal. Porque não coloca sal, né? Enfim. É muito simples de fazer. Então, eu tava preocupada com essa questão. De como que ia ser o preparo e tudo mais. Mas tem me surpreendido. Muito, porque é muito simples. O café da manhã e o lanche é fruta. Então, não tem o que fazer, né? Eu tô dando a frutinha amassada. Aí eu amasso a frutinha. Então, tem sido muito mais tranquila essa questão do preparo. Claro que ainda demora. Demanda muito tempo, né? Ele demora pra comer. Ele fica ali, né? E tudo. Então, uma dica que eu posso dar pra vocês. De uma coisa que a gente tem feito. É colocar ele pra comer. Enquanto a gente tá comendo. E aí, ajuda. Porque a gente ganha tempo, né? A gente já faz a refeição ali de uma vez. Eu não preciso depois parar em algum outro momento pra dar a comida pra ele. Então, ele já come ele junto com a gente. É bom também porque ele vê, né? A gente comendo e fica mais interessado. Por exemplo, ontem, na hora do lanche, meus pais estavam aqui. E aí, eu comecei a dar mamão pra ele. E a gente ainda não tinha começado a lanchar. Minha mãe ainda tava passando café, organizando a mesa e tal. E eu tentando dar o mamão pra ele. E ele até tava comendo. Mas, assim, super desinteressado, sabe? E aí, quando a gente começou a lanchar, ele começou a comer muito melhor. Assim, comeu todo o mamão. Mas se tivesse mais, ele teria comido mais. Eu tenho percebido que, realmente, isso de fazer a refeição ali junto com o bebê faz diferença. Não só você ficar comendo junto com ele. Mas, às vezes, tá ali, né? Toda a família na mesa. Cada um ali com o seu prato. Fazendo a refeição, de fato, né? Isso já faz muita diferença. Claro que nem sempre é possível, mas, se for possível, eu vi, assim, que realmente ajuda. E outra coisa que eu ia falar. Ah, se ele tem tido aquele reflexo de gag, né? Que parece um engasgo, mas não é um engasgo. São coisas diferentes, né? E algumas pessoas perguntaram se ele teve. E muito pouco, assim. Em alguns momentos, sim. Até pra beber água, né? Que, às vezes, a gente pensa que a água vai ser o mais tranquilo. Gente, a água não tá sendo muito fácil, não. Ele ainda tem dificuldade, assim, pra beber. Às vezes, ele bebe pouquinho, sabe? Não fica querendo beber muito. E eu sei que precisa, né? Pra ajudar no funcionamento do intestino dele. Inclusive, eu tenho dado muito mamão pra ajudar. Porque fez muita diferença depois que ele começou a comer. Ele ficou com mais dificuldade nesse ponto. Outra dica aí pras mães é dar o mamão, que ajuda. Eu vi também uma dica que fazer a comida com azeite de oliva pode ajudar nessa questão do intestino. E dar bastante água. E aí, o que eu tava falando, né? É que na água a gente tá tendo um pouco de dificuldade. Ele tem um pouco de dificuldade de tomar. Mas, assim, toma, né? Às vezes, faz mais bagunça. Às vezes, ele não quer. Mas, aos pouquinhos, ele vai aprendendo. Ah, do que eu tava falando do reflexo, né? De gag. Que aí, às vezes, ele teve, mas muito pouco. Como eu tô dando a comida amassadinha, eu acho que talvez dê menos, né? Esse reflexo. Então, pra quem faz aqueles outros métodos, né? Tipo o BLW ou outros métodos que tem as comidas em pedaços maiores. Eu acho que tem mais chance de dar. Mas, é normal, gente. É comum, né? Então, se você for estudar pra ver esse negócio do reflexo de gaga, é super comum. É até importante que você saiba a diferença desse reflexo. O engasgo, você vai saber exatamente o que ele tá tendo, né? E vai saber resolver. Fazer a manobra e tudo mais. Então, deixa eu ver o que mais. O que mais, filho? O que mais a gente conta desse assunto? Ah, e aí, ele tá falando papapá, papapá. Que eu acho que é papai que ele tá falando. Mas, pode ser papá também. Pode ser assim, eu tô gostando de papá, pessoal. A cadeirinha, eu já mostrei pra vocês qual que é, né? Mostrei num outro vlog. Os outros utensílios que estamos usando, tipo pratinho, colherzinha e tudo mais. Opa! São esses aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Os que eu mais tô usando, ó. Esse pratinho aqui, que é da Fisher-Price, da linha Bamboo. É uma linha de Bamboo. Eu gostei bastante. Tem a ventosa aqui, né? Aí, eu tô usando essas duas colheres. Tem essa daqui, ó. Que é um pouco mais rasa. E essa daqui é um pouquinho mais funda, ó. Tá vendo? As duas são muito boas. Não sei qual que eu prefiro. Gosto muito das duas. Talvez essa aqui seja mais fácil, né? Por ser mais rasa, pro bebê comer. Tem esse outro aqui, que é o que eu tô dando ao almoço, ó. É igual o outro, só que tem essa divisória. E eu tenho outros ali, dessa linha também. Eles me mandaram o kit completão. É bem legal. Mas eu ainda não usei. Então, os que eu mais tô usando são esses. Tem um outro, que é tipo um potinho, assim, sabe? Como se fosse uma cumbuquinha mesmo. Um baú, né? Que fala. Só que eu não uso ele muito também. Mas tem vários. E eu gostei bastante da qualidade. O babador. Que vocês perguntam tudo, né? Lá no meu Instagram, tá chovendo de pergunta. O babador. É esse aqui de silicone. Gabriel comprou aqui o Naí. Não sei exatamente em qual loja. Mas hoje em dia é muito comum. É muito fácil de você achar esses babadores de silicone, assim, ó. Sabe? E é super prático. E eu usei aquela dica de congelar algumas comidinhas na forminha. Naquelas forminhas de gelo. Eu peguei umas forminhas que tem o fundo de silicone, que fica mais fácil de tirar. E aí... Porque, como eu falei, gente. Todo tanto que faz, sobra. Porque nessa fase que ele tá, ele come bem pouquinho ainda, né? Então, a carne que eu fiz, eu congelei. Eu fiz abóbora. Tem cenoura. Então, eu já deixei tudo nas forminhas de gelo. E tá ali pra eu ir fazendo pra ele. Então, as dúvidas, né? Sobre a introdução alimentar são essas. Tentei lembrar de algumas que vocês foram deixando nos comentários, lá no Instagram. E vamos seguir esse vlog. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora, neste fim de sabadão. Hora do lanche. Banana. Nem precisou de babador. Porque eu já tô profissional, gente, pra comer. Essa banana. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aí, tem que puxar pra comer. Isso. Pro comidinha ficar. Também tamo aqui, ó. Lanchando. Na verdade, só beliscando. Porque o nosso pedinho foi açaí. Deve estar quase chegando. Ai, eu queria tanto uma cháinha. Deve estar quase chegando. o que acabou de acordar da sonequinha e tá aqui e ela disse o Alfredo tá chegando e mamãe pegou como é que sim o meu pai? Sim Eu vou fazer isso para eles acharem. Olha! Olha! Você está ali prontinho! Olha! Você vê? Comemos comida? Abacadinha! Não chega! Abacadinha! Olha! Não deixa você pegar nada! Olha! 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 Roda! Olha! 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 Que isso! Olha! Olha! Olha na boca! Olha! Ai que legal! O que é que vai acontecer? Chama a vinha, o corpo. Sim, olha. E aí E aí E aí E aí o domingo por aqui a gente eu estava toda plena eu tava com um look tô ainda né com um look muito bonito mas deixa até acender a luz aqui mas eu já descabelei toda aqui a gente já foi embora quem me segue lá no Instagram viu esse look de hoje quando ele ainda estava belíssimo eu tava com outra sandália enfim mas ó eu amei demais esse vestido quem assistiu um vídeo que eu postei aqui mostrando umas comprinhas que eu fiz aquela vez no shopping né esse daqui foi uma das compras mas estou apaixonada por ele ele é bom assim que é um vestido bem meia estação não sei se é assim que fala mas aquelas peças que são perfeitas para dias que não estão nem muito quentes nem muito frio tipo aqueles dias que tá um ventinho fresco mas também não tá frio e não tá aquele calorão hoje foi um dia meio assim pela manhã tava um friozinho sabe eu falei um acho que é um dia perfeito para usar esse vestido porque não era um frio de se colocar casaco mas também eu me conheço e sei que se eu eu colocasse um vestido de manga curta talvez eu iria ficar assim sabe senti um friozinho eu falei não esse é o vestido perfeito para o dia e fiquei aqui até literalmente o finalzinho do dia ó já tá escurecendo e ainda tô com esse vestido Gabriel tá ali na sala com o Bielzinho e eu vim aqui conversar com vocês né como vocês viram aí eu ia gravar só ontem mas acabei gravando hoje também ontem eu comentei mais sobre a introdução alimentar do Biel né e hoje de manhã depois da missa a gente foi tomar café lá na minha sogra essa é uma tradição que tem por aqui quase todo domingo a gente toma café lá aí foi a primeira vez que o Bielzinho tomou café lá né junto com a gente que ele comeu ele não tomou café né café mesmo mas ele comeu lá com a gente ele comeu laranja foi a primeira vez que ele comeu laranja também aí ele tipo chupou assim o caldinho né eu fiquei apertando ajudando ele a sugar o caldinho e fui puxando assim aqueles gominhos tipo o bagaço da laranja mesmo né porque faz bem as fibras e tudo mais então nossa ele adorou gente ele gostou bastante e é uma fruta que eu acho que eu vou comprar para ter aqui porque eu vi que ele gostou e faz super bem né então quero dar mais laranja para ele depois e aí a gente almoçou no avô do Gabriel e depois a gente foi um pouco lá na minha mãe para ver mais a minha irmã né ela tava aqui esse final de semana deixa eu ver que mais aí agora tá a gente ficou aqui em casa Biel fez uma boa soneca eu fui fazer algumas coisas no Instagram postar algumas coisas que eu precisava postar e falando em coisas que eu precisava postar eu preciso falar uma coisa com vocês se você ainda não me segue lá no Instagram se você não me acompanha fielmente por lá você provavelmente não tá sabendo mas se você acompanha aqui o YouTube talvez você já esteja sabendo porque eu também comentei aqui no dos últimos vídeos que nos dias 10 11 e 12 de maio vai acontecer a semana da autoestima na prática vai ser um evento online e gratuito para você que de fato quer ter autoestima mas não não sabe como sabe no dia a dia na prática porque autoestima é um caminho né que a gente vai trilhando dia após dia e muitas vezes são coisas práticas ali né pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso cotidiano que fazem com que a gente se torne uma pessoa melhor então eu quero convidar vocês para essa experiência para esse evento que vai acontecer como eu falei dos dias 10 a 12 de maio o link para você se inscrever tá aqui embaixo na descrição gente tá muito legal porque tem grupo de WhatsApp e já tem muitos grupos lotados e eu tô muito muito ansiosa e eu não quero ver ninguém de fora lá no Instagram tinha gente perguntando ah tenho tantos anos posso fazer tenho isso não sei o que né não é para mim é é para todas eu quero todas vocês participando aproveitem porque de verdade vocês não tem noção do que estamos preparando para vocês então vai ser realmente um evento inesquecível imperdível que vai transformar de fato a vida de vocês então aproveitem o link tá aqui embaixo eu vou ficando por aqui já tô aqui só o pó e aí logo mais vamos fazer a rotina do Biel colocar ele para dormir ver o que que a gente vai jantar e tudo mais tá bom então é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau